E ainda o Goku vai ser avô, né? Ai, isso é tão incrível! Ai, pode ser que isso não dê certo! Nossa, eu me arrepiei toda! Mano, eu tô muito arrepiada! 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 Bora, galera! Vamo nessa! Achou que era uma propaganda de jogo online? Achou errado o meu consagrado? Caracas! Agora o negócio é o seguinte! Se você está procurando uns acessórios para o seu celular, ganhar umas partidas naquele frifas! Toma aí! Precinho top gostoso! Dá uma bisoiada aí na descrição! Ajuda aí! O cachorro agradece! Vai dar pra comprar mais ração pra ele! Raposo! Não tem um poder de luta do Goku! Pressa! Agora não dá mais pra saber qual é o poder de luta do Goku! Oh! Agora eu vou querer pintar meu cabelo de rosa. Agora eu vou querer pintar meu cabelo de rosa. Carguindo. Para. Tô chocada. Não, é sério. Gente, isso ali é um rosa. Isso ali é rosa. É rosa, choque. O olho que é vermelho, não, nem vem. É rosa, choque. Cara, eu fiquei tão emocionada que tá me dando até cólica. Não, gente, não. Mano, é rosa, choque, olha. Até sobra assim, só o olho que é vermelho.